Pouco mais de um mês do início da Série B, o que você pode adiantar para a torcida em termos de contratações, formação do elenco para a competição? Até agora já trouxemos quatro atletas e o principal é conseguir manter a espinha dorsal do time. Perdemos jogadores unicamente que a gente não esperava contar no segundo semestre, com a exceção do Gilberto, que foi bem negociado, a maior negociação dos últimos tempos do nosso clube, então acho que o trabalho é esse, realmente é muito difícil manter o elenco, isso é difícil para o time de Série A, quanto mais para o time que está em uma Série D, que fez um campeonato tão bom quanto a gente. Então a prioridade foi essa, foi manter a espinha dorsal, agora lógico, vamos reforçar, agora dentro da situação financeira do clube, dentro de jogadores que venham realmente para resolver a situação, o Zé está ciente disso, a gente tem conversado bastante, e passo a passo vão chegar novos atletas, agora com a mesma filosofia, de pé no chão, acho que já vieram quatro, vem mais uma ou duas peças até o início da competição, para que a gente inicie com todo o gás, com toda a força e demonstre a força dentro de campo, isso é que é importante. E em termos de nomes desses futuros reforços, você pode dizer quem são, por assim dizer? Não, eu não posso não, acho que nessa hora o sigilo faz parte da negociação, o mundo do futebol hoje é tudo muito rápido, é tudo muito conectado, então você está aqui, o jogador está longe, às vezes até por questão de atrapalhar a negociação acontece muito, a gente está interessado no jogador e algum outro clube sabe disso, e aí só para inflacionar, ou só para amelar a negociação, aí entra em contato com o atleta, mas a gente está vacinado contra isso, então o procedimento nosso é de trazer o atleta só após a nossa assessoria de imprensa, que faz o anúncio para todos vocês da imprensa, e aí a gente espera que continue sendo assim até o final do ano, a gente traz, faz o contato, e só após o preto no branco, o real atleta está assinado, e devidamente comunicado pela assessoria de imprensa, que a gente solta para vocês. Agora em termos de interesse aos jogadores do esporte, Dutra e Itadeu, qual a verdade? Não, não tem verdade nenhuma quanto a isso, são jogadores de outra realidade financeira, são jogadores que a gente sabe que tem um potencial muito grande, mas a gente tem que se contar com a nossa realidade, então a nossa realidade hoje é distante disso, então não vamos mudar a nossa filosofia, por causa do atleta A ou B, acho que a gente tem buscado isso aí com muita criatividade, buscar novos jogadores, pesquisar, procurar atletas que venham com compromisso, então o trabalho está sendo feito, e vão vir nomes aí que podem até não ser tão conhecidos, mas que vêm para agradar e vão ser muito úteis no esquema de Zé Teodoro. Então o Dutra e Itadeu estão descartados. Olha só, a gente descartar qualquer coisa no mundo do futebol é bem difícil, mas, por um momento, Santa Cruz, a gente está numa realidade financeira que não permite que a gente faça negocião com atletas, que é sabido a diferença, né? O esporte é um clube que são dois jogadores, o esporte estava há dois anos atrás disputando libertadores, então assim, vem num patamar salário diferente, então a gente tem que contentar com a nossa situação, foi conhecer a situação financeira da gente que nos permitiu fazer um time que chegasse longe. Então acho que a gente não pode fugir dessa filosofia, lógico que mesmo tendo sido campeão, não pode fugir dessa filosofia, até porque pagar em dia, honrar nossos companheiros em dia, tem sido um dos diferenciais que fizeram com Santa Cruz tivesse sucesso nesse primeiro semestre. Obrigado.